Eldo pelo setor direito, faz a abertura para Sérgio, insonado pela ponta direita, vai avançando Sérgio, Sérgio executou o centro, a boca da meta, vai soltar Dourinho, sobrou para Vilcinho, apirou, cruzado, em medo da Sérgio, corta o Ortonho, todo mundo folha, tira, entra Dourinho, pode marcar, gol! Dourinho, Torinho, marca para o Internacional, depois de várias, várias gritantes dentro da pequena área do Grêmio Lupe, é, o Vilcinho armou a jogada pela ponta esquerda, o Sérgio pediu bola lá na ponta direita, o Sérgio cruzou, o Sérgio deu para dentro da área, falharam Altemir e Mengázio, mais, maior a falha de Altemir, sobrou para o Dourinho, chutou a gol, bateu o adversário, voltou para ele, chutou pela segunda vez, saltou Alberto, mas a bola passou, 1 a 0 para o Internacional, Dourinho!